O ator Benedito Cumberbates pode ser condenado pelo passado escravagista de sua família dos bárbaros. O ator Benedito Cumberbates, que sempre lamentou alguns detalhes condenáveis da história de sua família, que agora pode ter um prejuízo financeiro, é que ele pode ser condenado pelo passado escravagista de sua família dos bárbaros da América Central. O britânico de 46 anos pode vir a ter de pagar uma indenização aos descendentes dos escravos comprados para as plantações de algodão e açúcar do século XVIII e XIX. Entre os donos dessas plantações encontram-se familiares do ator. Todos os descendentes de proprietários de plantações brancos que se beneficiaram do tráfico de escravos devem pagar indenizações, incluindo a família Cumberbates, afirmou o secretário-geral do Movimento das Caraíbas pela Paz e Integração, David Dinay ao jornal Telegrape. A decisão foi tomada pelo governo dos bárbaros, que nos últimos meses criou uma comissão para que se reparem os danos causados pelas famílias proprietárias das plantações e de escravos. Segundo o T. Telegrape, o sétimo bisavô do autor Abraham Comberbates comprou a plantação Clelande em Andreu Bábados em 1728 e a plantação tornou seu lar de 250 escravos até que a escravidão foi abolida há mais de 100 anos depois. A escravatura foi abolida em 1834 e o governo britânico ofereceu uma recompensação aos proprietários que perderam as suas terras, tendo a família Cumberbates recebido na altura de 6.000 libras. 6.780 euros, o valor que atualmente, segundo os cálculos referidos pelo jornal Te Telegrape, chegaria a 1.129.813 euros. O ator falou publicamente sobre a história escravazista de sua família pela primeira vez em 2009, após atuar em Jornada pela Liberdade 2006, que retrata a batalha para abolir a escravidão da Grã-Bretanha. Na época que estava promovendo o filme, o ator disse ao Che Daila Mayu como viu o papel de William Pitches como uma espécie de pedido de desculpas pelo papel de sua família no tráfico de escravos. Além disso, o ator revelou que sua mãe, o Bavês, o aconselhou a não usar o sobrenome da família profissionalmente, caso isso o tornasse alvo de uma campanha de reparação.